Olá, bom dia, quarta-feira, dia 24 de fevereiro de 2021. O Bom Dia Maranhão está começando agora e vamos a alguns dos destaques desta edição. Ainda permanece elevada a ocupação de leitos de UTI em hospitais públicos e particulares da capital. A busca pela vacina contra a Covid-19, mas não pode descuidar de imunizantes que combatem outras doenças. Em Imperatriz, medidas restritivas de combate ao coronavírus são intensificadas e estabelecimentos comerciais são notificados por descumprimento de protocolos sanitários. Câmara Municipal aprova auxílio emergencial ao setor da cultura em São Luís e Sampaio volta a golear pelo Campeonato Maranhense. Dessa vez, a vítima foi o São José, rodada segue nesta quarta-feira. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão! É isso aí, que seja uma ótima quarta-feira a todos. Agradecendo sempre o carinho da audiência, você que nos acompanha desde as primeiras horas da manhã. Como você já viu aí, o jornal recheado de informações, esporte, política, segurança, a participação dos nossos correspondentes do interior do Estado. Fique conosco até quase 8 horas da manhã, a gente levando muita informação para você e você amanhecendo, claro, aqui no Bom Dia Maranhão, ficando muito bem informado das principais notícias do que acontece no Estado que você mora, no Estado do Maranhão e você também que nos acompanha aí pelas redes sociais, até fora aqui do Estado do Maranhão. Vamos junto, vamos ficar muito bem informado. A gente começa com essa prestação de serviço super importante, que é mostrando como é que está o trânsito aqui na capital São Luís. Você que nos acompanha aqui na capital maranhense, está em casa, quer saber como é que está o trânsito nos principais pontos aqui, em pontos importantes aqui da capital maranhense. Vem comigo que a gente mostra. Começamos aqui com a Avenida dos Franceses, essa parceria que a gente tem com a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. Imagens aí do nosso repórter cinematográfico, Joel Oliveira. Começamos aqui pela Avenida dos Franceses, neste momento, trânsito sempre intenso logo nas primeiras horas da manhã. A gente percebe aí principalmente aquelas pessoas que se direcionam ali para o bairro da Alemanha, para a região mais central da cidade, neste momento, o trânsito mais intenso nessa via. Do outro lado, um pouco mais tranquilo, mas a gente percebe também que já existem veículos, veículos circulando logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira também, na outra mão, a Avenida dos Franceses, que é uma das principais aqui da capital maranhense. A gente segue para outro ponto aqui da capital São Luís, a gente sempre mostrando, fazendo essa prestação de serviço, a gente sempre mostra esses pontos diferentes para vocês que nos acompanham. Nossa audiência é grandiosa em toda a parte aqui também da capital maranhense, para mostrar como é que está o trânsito, para você, de repente, já saber por onde é que você pode ir ao sair de casa. Agora a Avenida dos Portugueses, um dos braços da BR-135, que é justamente a Avenida dos Portugueses, que dá acesso a uma das áreas mais populosas aqui da capital São Luís, que é justamente a área Itaquibacanga. Aí o trânsito intenso nos dois sentidos, principalmente aquelas pessoas, neste momento, pelo menos deixando a área Itaquibacanga, um pouco maior o fluxo de veículos do que no outro sentido, aquelas pessoas que vão ali ao Distrito Industrial aqui de São Luís, mas nos dois sentidos já trânsito aí com muitos veículos, mas sem nenhum tipo de imprevisto, pelo menos, menos mal, felizmente, não é isso? A gente segue para outro ponto aqui da capital São Luís, uma outra avenida importante aqui da capital maranhense, as que você acompanha imagens Avenida dos Portugueses, ali com o destino Arita Itaquibacanga. Agora a gente segue para um dos pontos na Avenida Jerônimo de Albuquerque, maior corredor, né, maior corredor aqui da capital maranhense, que é a Avenida Jerônimo de Albuquerque, trânsito neste momento aí na Avenida Jerônimo de Albuquerque, uma das principais avenidas de São Luís, trânsito já bem intenso, por ser até a maior, abranger aí vários bairros, né, passar, atravessar por vários bairros de São Luís, a gente percebe que o trânsito é mais intenso neste momento, mas sem nenhum tipo de problema aí na Avenida Jerônimo de Albuquerque, você que vai sair daqui a pouco de casa e vai precisar passar por essa avenida aqui na capital São Luís. A gente segue para outro ponto, o último ponto, essa prestação de serviço, que a gente faz essa parceria aí com o Centro de Controle e Operações da SMTT, mostrando o último ponto para vocês, a Avenida Carlos Cunha, outra avenida importante aqui de São Luís, a Avenida Carlos Cunha, já próxima ali à Ponte Bandeira Tribuzzi, no acesso à Ponte Bandeira Tribuzzi, também por ser uma das principais ligações da cidade, trânsito sempre intenso neste momento, mas sem nenhum tipo de problema, quando acontece algum acidente, carro no prego, algum imprevisto nesta ponte, a gente sabe que a cidade dá um nó, tanto na Ponte Bandeira Tribuzzi, quanto na Ponte São Francisco, por isso que é sempre bom ter precaução, dirigir defensivamente, dirigir com cuidado para evitar qualquer tipo de problema, essa que é uma das principais ligações aqui de São Luís, que é a Ponte Bandeira Tribuzzi, aí acesso à Avenida Carlos Cunha e também ao bairro da Camboa, portanto trânsito tranquilo neste momento, claro, fluxo um pouco mais intenso em alguma parte de São Luís, mas sem nenhum tipo de problema, menos mal, não é isso? 7 horas e 5 minutos, a gente segue falando de trânsito, fazendo essa prestação de serviço, só que indo agora para a segunda maior cidade do Estado, imagens agora ao vivo lá na cidade de Imperatriz, justamente no ponto da Avenida Juscelino Kubitschek, Parque Planalto, lá na segunda maior cidade do Estado, em Imperatriz, avenida importante, Avenida Juscelino Kubitschek, lá na cidade de Imperatriz, trânsito bem tranquilo neste momento, né? Logo nas primeiras horas da manhã, trânsito bem tranquilo aí na Avenida Juscelino Kubitschek, lá na cidade de Imperatriz, trânsito maior apenas de motociclistas e ciclistas, agora alguns carros passando, mas bem tranquilo o trânsito neste momento, nesta parte de Imperatriz também, uma cidade grande aqui do Estado do Maranhão, a segunda maior cidade com trânsito intenso, mas amanhecendo bem tranquilo neste ponto que a gente acabou de mostrar para você, que é a Avenida Juscelino Kubitschek. Vamos falar sobre a situação da pandemia aqui no Estado do Maranhão, 7 horas e 6 minutos? Olha, a Grande Ilha registrou uma taxa de ocupação maior que 90% nos leitos de UTI para tratamento da Covid-19. Os leitos de UTI que justamente aí eles acabam auxiliando, assistindo aquelas pessoas em casos mais graves da doença. Na rede privada a situação também é preocupante. Os dois maiores hospitais particulares aqui de São Luís operam com 100%, ou seja, capacidade total dos leitos de UTI exclusivos da doença. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, a ocupação de leitos de UTI destinados a casos de Covid-19 da Grande Ilha ultrapassou 90% no último boletim. A margem registrada em Imperatriz é 86% e um pouco menor nas demais regiões do Estado. Este epidemiologista faz o alerta para a situação da pandemia no Estado, que segundo ele deve superar o pico de casos registrado no ano passado. No setor privado, em dois grandes hospitais, em um deles a taxa de ocupação está em 98%, só tendo um leito disponível, um outro hospital, a taxa de ocupação está em 100%, com cinco pacientes em fila de espera. No setor público, de 151 leitos de UTI disponíveis para Covid-19, 133 estão ocupados, ou seja, 88% de ocupação. Ainda existe aí algum espaço para ampliação de alguns desses leitos, mas nós estamos bem próximo do número de casos internados em UTI que a gente teve no pico da epidemia. São quase 10 mil pessoas em tratamento contra a doença em todo o Estado, mais de 8 mil em isolamento em casa. O presidente do sindicato dos hospitais de São Luís confirma que a rede particular segue sobrecarregada e que teve de se adaptar. Tivemos que aumentar o nosso quadro de médicos e paramédicos, tivemos que nos adaptar e inventar, criar uma nova forma de se proteger e proteger os pacientes e os profissionais da área. E além de contarmos também com a dificuldade desse material e medicamento em função da grande demanda que existiu durante o período. Pois é, situação delicada também na rede particular, isso significa o que? Só para deixar o nosso telespectador aí bem esclarecido, bem informado do que está acontecendo. A rede pública ainda com uma taxa de 90%, que é uma taxa elevada, é claro. Hoje inclusive vai ter abertura de leitos no HCI, pelo menos 18 leitos, o que dá aí uma reforçada. Mas é preciso ainda a importância de seguir as recomendações sanitárias, já que os casos ainda estão elevados. Mas nessa rede particular, por exemplo, você que paga inclusive plano de saúde, você de repente vai ficar sem assistência médica por conta dessa lotação também na rede particular. Então muito cuidado, é importante ainda seguir as recomendações sanitárias, fundamental ainda neste ano. A campanha só está no início aí da vacinação, até preciso que mais pessoas sejam imunizadas. Enquanto isso, é bom seguir os protocolos sanitários. 7 horas e 9 minutos, a reportagem do Hugo, você acompanhou, ele falou que já são quase 10 mil casos ativos. A gente atualiza agora os números da Covid aqui no estado do Maranhão, inclusive trazendo um número de casos ativos. A gente já mostrou, já vem mostrando ao longo desta semana, que já ultrapassou a marca dos 9 mil. O Hugo trouxe aí, que já são quase 10 mil, são 9.336 casos ativos. Mas é preciso seguir as recomendações, se não, aí vai atingir essa marca dos 10 mil, já que o número de casos continua elevado. Por isso que é importante as pessoas terem consciência, fundamentalmente. Casos confirmados, 216.647. Óbitos, 4.962. Número de recuperados, mais de 202 mil pessoas que conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. Novos casos nas últimas 24 horas, 103 na ilha de São Luís, 56 em Imperatriz, 278 nas demais regiões. Segundo aí, balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, que é a fonte oficial a ser seguida. 7 horas e 10 minutos, a gente falava agora há pouco sobre essa campanha da vacinação, que é tão fundamental no combate à pandemia. A vacinação é a única forma, a vacina contra a Covid-19, que é a única forma de combater efetivamente a doença. E a busca pela vacina contra a Covid-19 tem sido a maior preocupação das pessoas. Mas não dá para esquecer das outras vacinas que são indispensáveis para a saúde das crianças e também dos adultos. Ana Carolina tem 12 anos. Ela foi imunizada contra HPV, meningite, ACWY, sarampo e febre amarela. A Edleude, que levou a filha na unidade de saúde, aproveitou para atualizar a carteira de vacinação. Ela tomou doses contra a hepatite, febre amarela, tríplice viral e tétano. Acho assim, para a gente se prevenir, né? A palavra é ter um orgulho de estar de esquiva maior, se prevenir do que remediar, então é importante sim. O cronograma estabelecido pelo Ministério da Saúde está disponível nas unidades e centros de saúde distribuídos pela capital maranhense. Os postos de imunização funcionam de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até às 5 horas da tarde. A cobertura vacinal ficou comprometida na pandemia. A BCG, por exemplo, em 2020, teve apenas 8,5% da cobertura prevista. Contra o rotavírus, apenas 7,27% do público-alvo vacinou. A Prefeitura pretende mudar essa realidade. Temos aí as salas de vacina funcionando normalmente, com todas as vacinas do calendário, com a exceção da BCG, que tem um cronograma específico para trabalhar ela, mas as vacinas estão disponíveis o ano todo nessas salas de vacina. São mais de 60 salas de vacina que tem aí dentro do município de São Luís. Para participar da campanha de vacinação, basta comparecer à unidade de saúde portando um documento com foto e carteira de vacinação. Levando a carteira de vacinação durante a triagem da enfermagem lá na sala de vacina, é feita a observação. Se há necessidade de iniciar um esquema, ou completar, ou até mesmo fazer o reforço de alguma das vacinas disponíveis. Pois é, é importante cuidar da saúde de uma forma geral. Claro, vacinação, todo mundo aguardando. A vacina contra a Covid-19, aquelas que já foram liberadas pela Anvisa, mas há outras doenças e outras vacinas. É bom atualizar o calendário de vacinação, tanto as crianças quanto nós, adultos. 7 horas e 12 minutos. Agora a gente volta a atualizar os números da quantidade de vacinas, aí sim, já aplicadas aqui no estado do Maranhão, contra a Covid-19. Em todo o Maranhão, 167.669. Na capital, São Luís, 51.257. Aqui também cabe uma explicação em relação a esse número. Não é que essa quantidade de doses que foram encaminhadas, 167.669, aqui para o estado do Maranhão. Segundo o protocolo, aí o procedimento todo, o Ministério da Saúde, ele encaminha para os estados. Os estados encaminham para os municípios e os municípios que têm a responsabilidade do planejamento da campanha de vacinação. Por isso que às vezes as pessoas perguntam, os telespectadores nos questionam, por que algumas cidades interromperam aí, suspenderam a questão da campanha de vacinação e outras ainda acontecem. Porque depende do planejamento de cada município. Às vezes tem os municípios que conseguem fazer de forma mais efetiva, de forma mais célebre essa vacinação, há outros que demoram um pouco mais e isso acontece em todo o Brasil. Tá ok? Só essa explicação que é importante, 167.669 doses aplicadas no Maranhão, 51.257 aqui na capital São Luís, segundo a Secretaria de Saúde aqui da capital maranhense, também a Secretaria Estadual de Saúde. Os municípios é que são responsáveis, o governo federal encaminha para os estados, os estados para os municípios, os municípios são responsáveis aí pelo planejamento, pela campanha de vacinação da população de cada município, isso em todo o país. Sete horas e treze minutos, a gente acabou de atualizar agora os números aqui da Covid, da vacinação contra a Covid-19 e falando aí sobre esse assunto, a Prefeitura de Imperatriz ampliou as medidas restritivas na cidade. O decreto limita, por exemplo, o horário de funcionamento dos bares, casas de eventos, restaurantes e similares até às 11 horas da noite por 15 dias. Ficam proibidas também apresentações artísticas, festas ou eventos de qualquer natureza e a utilização de pistas de danças. O principal ponto do decreto municipal publicado nesta terça-feira é o encerramento de atividades econômicas às 11 horas da noite. A medida impede que bares, lanchonetes, casas de eventos ou qualquer outro tipo de comércio que promova aglomeração funciona a partir deste horário. Outra restrição é quanto à capacidade de público nestes locais, que sofreu redução em relação ao decreto anterior. As restrições são para as atividades empresariais, no que diz respeito à sua lotação em 50%, no que diz respeito aos estabelecimentos noturnos, também 50%, não ultrapassando 100 pessoas no local e também a restrição no seu horário de funcionamento, que deverá ser até às 23 horas. Ou seja, eles deverão funcionar até às 23 e fechar logo de imediato. Segundo a Secretaria de Governo, a fiscalização que já é feita todas as noites nos estabelecimentos comerciais será mantida e reforçada, observando principalmente se estas atividades econômicas estarão fechando a partir do horário previsto no novo decreto. O secretário afirma que o cumprimento das novas medidas pode ajudar a reduzir os riscos de contaminação pelo novo coronavírus. É uma redução de circulação das pessoas nos estabelecimentos noturnos, bares, restaurantes, casas de eventos. Isso irá colaborar com a menor circulação de pessoas e o risco menor de contaminação. E é provisório, é por 15 dias. Pois é, esse jogo de quebra-cabeça dos governos, 7 horas e 16 minutos, a gente segue falando ao vivo de Imperatriz com o próprio Emerson Pinto, que fez a reportagem, não é isso, Emerson? Emerson, você que tem acompanhado essa situação, essas medidas restritivas foram intensificadas justamente por conta do aumento do número de casos da Covid, pessoas infectadas em Imperatriz. E se você que acompanhou, como é que está a situação, esse decreto que vale por 15 dias. Muito bom dia a você, bom dia a todos aí na TV Difusora Sul. Bom dia, Eduardo. Bom dia a você e todo o estado do Maranhão e o nosso vizinho do estado do Tocantins. A situação aqui é a seguinte, como você afirmou, vale por 15 dias. Começou ontem e vai até o dia 10 de março essas novas medidas neste novo decreto. Agora é bom esclarecer e vale lembrar, não é toque de recolher, como foi anunciado ontem mesmo pelo próprio prefeito nas redes sociais aqui na cidade de Imperatriz. O decreto não traz informações nenhuma em relação a toque de recolher. O que diz, o ponto principal, como foi destacado na matéria, é que a partir de 11 horas da noite, às 11 horas da noite, esses bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, outros tipos de atividade econômica que funciona, além desse horário, devem fechar 11 horas da noite. Fechando as portas para que os clientes possam tomar suas direções, irem para casa, mas o decreto não proíbe a circulação de pessoas a partir de 11 horas da noite. A questão é com os estabelecimentos comerciais, como a gente vê nas imagens, imagens da fiscalização ocorrida ontem. Essa fiscalização já existe desde quando foram surgindo decretos e ontem foi reforçada e visitando bares e estabelecimentos comerciais, casas noturnas aqui na cidade, com a guarda municipal, polícia militar, secretaria de governo, vigilância sanitária e ontem focada principalmente nessa questão do cumprimento deste horário de fechamento destes estabelecimentos, 11 horas da noite. Portanto, você ontem fechou as portas neste horário, 11 horas da noite, você que trabalha nesse tipo de ramo, hoje é obrigado a fazer isso também e até o dia 10 de março, quando tem validade as restrições que estão neste decreto que foi publicado já ontem, pouco depois de meio-dia, gerou toda essa confusão com essa informação a princípio de que seria um toque de recolher. Mas de toque de recolher não tem nada. A questão é estabelecimentos comerciais, bares, casas noturnas, lanchonetes e outros nesse mesmo tipo de ramo, ramo parecido de atividade, devem fechar 11 horas da noite. Este decreto também, ele fala sobre igrejas e demais locais de cultos que devem funcionar separando grupos de riscos e também não pode ser utilizado instrumento de sopros nas celebrações. As instituições de ensino podem permanecer com aulas presenciais desde que a capacidade seja de até 50%. Portanto, as escolas e outras instituições de ensino podem ter aulas presenciais mas com capacidade de até 50%. Lembrando que em todo espaço público e em todo espaço privado é obrigatório o uso de máscaras. A gente vê ainda muita gente circulando sem máscaras aqui nas ruas de Imperatriz. Então é obrigatório o uso de máscaras, esse decreto reforça isso e também o cumprimento do distanciamento social. Um ponto importante, a gente fala em fechar as atividades econômicas 11 horas da noite mas tem um detalhe, hein? Drive-thru e delivery pode funcionar. Então quem trabalha com drive-thru, quem trabalha com delivery, quem não trabalha, mas desde ontem, a partir de hoje, possa acrescentar o seu atendimento a esse tipo de serviço pode funcionar tranquilamente, inclusive nas redes sociais da Prefeitura veio esse esclarecimento já na noite de ontem, bem depois da publicação do decreto. Então estas são as informações e ontem chegou, chegaram aqui em Imperatriz também as primeiras peças da estrutura que vão formar o Hospital de Campanha do Governo do Estado, montado pelo Governo do Estado em parceria com a empresa privada e a Associação Comercial e Industrial aqui de Imperatriz. São imagens do centro de convenções, fica aqui na área central de Imperatriz, esse mesmo local já recebeu no ano passado o centro ambulatorial e agora o Hospital de Campanha com leitos de UTIs, também leitos para internação. Cerca de 60 leitos serão instalados aí, montados nesse hospital que tem um prazo de 15 dias para começar a funcionar e essas imagens registradas por nossa equipe ontem à tarde quando essas primeiras peças começavam a chegar aqui em nossa cidade. Eduardo, são estas as informações que temos aqui de Imperatriz a nossa participação aqui no Bom Dia para todo o Maranhão. Pois é, Hermes, obrigado aí pela atualização das informações, situação em Imperatriz bastante delicada e se vai ser colocado ao Hospital de Campanha porque de fato o número de casos está aumentando. Obrigado, Hermes, só a você, grande abraço a todos aí na TV Difusora Sul, a nossa audiência no município de Imperatriz, por isso que é tão importante a consciência das pessoas. Nenhum governo quer aí restringir o horário de funcionamento do comércio, mas é preciso que as pessoas entendam que todas as medidas que são chatas, de fato, são antipáticas, mas é por conta para preservar vidas, é para evitar que o vírus circule ainda mais, é por uma questão sanitária, uma questão de saúde das pessoas. Então, e isso tem que ser muito bem aí visto, que é para não também prejudicar ainda mais a economia. Por isso que os governos, eles tentam aí suavizar ainda algum funcionamento de alguma coisa, o trabalho de algum estabelecimento para que pessoas não percam empregos, para que a economia não seja tão afetada e por isso que é tão importante ele seguir as recomendações sanitárias. É fundamental. O Hospital de Campanha que deve ser erguido já no próximo mês lá na cidade de Imperatriz, vamos tentar fazer que não seja necessário em outras regiões, né? Cumprindo aí os protocolos sanitários. Sete horas e vinte e um minutos, o Emerson falou também sobre essa questão da educação, que foi uma área também muito afetada, a gente segue falando também sobre esse assunto. A Secretaria Municipal de Educação de São Luís divulgou o resultado das matrículas dos alunos da Rede Municipal de Ensino para este ano de 2021. Eduardo Bueno tem mais detalhes a respeito deste assunto. Ainda em meio à pandemia, a situação da educação é bastante delicada ainda, de qualquer forma, as matrículas já foram abertas aí, a educação tem que seguir, claro. Muito bom dia, Bueno, bom trabalho, que informações que você tem para a gente. Oi, Eduardo, um ótimo dia para você, bom dia para todo mundo. Tenho dois avisos. O primeiro é para esses pais irresponsáveis que fizeram a pré-matrícula entre os dias 11 e 12 de fevereiro. A partir de hoje, começa a contar o prazo para a confirmação da matrícula nas unidades de ensino. Essa lista está disponível no site da Prefeitura, que é o www.sãoluís.ma.gov.br. Vou repetir mais uma vez para você que está em casa marcar bem. www.sãoluís.ma.gov.br. Você vai lá, consulta, vê se foi a primeira escolha da escola nas imediações da sua residência e vá até a unidade de ensino, portando quais documentos? É o seguinte, tem que estar com o RG, com o CPF, com o comprovante de residência e o histórico escolar. Aí você olha lá na lista e percebe que o seu nome não consta. Então você foi para uma outra lista, que é a lista de espera. Aí, quando surgir uma vaga nessa unidade que você escolheu da primeira opção, então você vai ser chamado. Se não, você vai para a segunda opção ou então em outra unidade de ensino também, na mesma região. 4.500 pessoas se inscreveram nesse processo. Isso inclui pessoas que foram para educação infantil, também para o ensino fundamental e para a educação de jovens e adultos. Agora, Eduardo, meu segundo aviso vai para os candidatos do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Hoje é o segundo dia da reaplicação de provas. Esse processo começou no mês passado. As pessoas que não conseguiram comparecer aos locais de prova por problemas logísticos ou porque estavam contaminadas com alguma doença, começaram a ser submetidas ao exame ontem e hoje é o segundo dia. Então é importante estar atento às recomendações sanitárias, como, por exemplo, o uso da máscara e também estar bastante atento ao horário de abertura dos portões que começa às 11h30 da manhã. Então, boa sorte aos candidatos. Eu volto ao estúdio com você, Eduardo Aliceira, com esses dois avisos. Aos pais e responsáveis que fizeram a inscrição no sistema da Secretaria Municipal de Educação aqui de São Luís e também aos candidatos do Enem. Eduardo, é com você. Pois é, Bueno. É bom lembrar que não foi só a Covid, outras síndromes gripais que têm atrapalhado também essa situação, ainda mais com esse período chuvoso. Obrigado, Bueno, pelas informações falando de educação, tão importante assuntos aí trazidos também pelo Eduardo Bueno. No próximo bloco, oito feminicídios já foram registrados neste ano no Maranhão. O último confirmado foi no município de Balsas, dado preocupante, dado triste. E mais, os cuidados com a manutenção regular dos veículos, principalmente nesse período chuvoso. Agora, às 7h24min, a gente vai a um rápido intervalo com as imagens ao vivo da Avenida Daniel de Latouche, neste momento, trânsito neste momento, na Avenida Daniel de Latouche. O intervalo é rápido, 7h25min agora. O Bom de Amaranhão volta já. 7h28min, o Bom de Amaranhão está de volta e com uma ótima notícia para todos os maranhenses. A construtora Goiás está chegando por esses dias e já vamos antecipar. É a melhor oportunidade para 2021. Você quer comprar o seu imóvel, seja ele comercial ou residencial, casa, apartamento, sala comercial ou até mesmo um terreno? Você pode comprar com 100% de financiamento pela construtora Goiás, sem entrada e sem burocracia, incluindo contrato e todos os documentos registrados em cartório. E mais, se o seu nome estiver negativado, temos uma condição especial para você. É isso mesmo. Na construtora Goiás, você pode. Ela está chegando para te ajudar com uma negociação simples. Juntos, vamos preparar as melhores parcelas para caber no seu orçamento. Alô, Maranhão! Alô, São Luís! Você que quer comprar o seu imóvel comercial ou residencial com 100% de financiamento próprio, sem entrada e sem burocracia, incluindo o contrato e todos os documentos registrados em cartório, na construtora Goiás, você pode. E não tem problema se seu nome estiver negativado. A nossa negociação é simples e juntos vamos preparar as melhores parcelas para caber no seu orçamento. Ligue agora 0800-606-4692 ou pelo WhatsApp 619-9855-9004. Construtora Goiás, nós vamos te ajudar a crescer! Pois é, anote aí e ligue agora 0800-606-4692 ou pelo WhatsApp o DDD é o 619-9855-9004. Construtora Goiás, nós vamos te ajudar a crescer! Eu vou repetir o nosso WhatsApp para você não deixar essa oportunidade passar. O DDD é o 619-9855-9004. 7 horas e 29 minutos e como a gente falou aqui na ida para o intervalo, oito casos de feminicídio já foram registrados neste ano aqui no estado do Maranhão. O caso mais recente foi em Balsas, quando o marido matou a esposa Pauladas e utilizando um bloco de concreto. Uma barbaridade. Acompanhe na reportagem. Os números são do Departamento de Feminicídio, da Casa da Mulher Brasileira. Nos dois primeiros meses de 2021, foram oito casos. De acordo com o Departamento de Feminicídio, a média de casos vem se mantendo a mesma de anos anteriores. Foram sete registros em janeiro e um em fevereiro até agora. A maior parte deles no interior do estado. No ano passado, foram um caso em janeiro e seis em fevereiro. O feminicídio em Balsas, na semana passada, em que um homem matou a ex-companheira de 57 anos após várias agressões, também representa algo comum em boa parte das ocorrências. A recusa em aceitar o fim do relacionamento. Estamos inseridos nessa cultura machista, onde na maioria das relações entre homem e mulher ainda predomina essa questão de poder. O homem tenta ser o mais forte, ele tenta dominar o relacionamento. No momento em que a mulher rompe, deseja sair dessa relação abusiva, as estatísticas demonstram que esse é o momento em que a mulher realmente sofre mais risco. A comandante da patrulha, Maria da Penha, diz que o número de atendimentos bateu a marca de 12 mil em quatro anos e os índices vêm aumentando em várias regiões. Completando quatro anos de atendimento, de atuação da patrulha aqui na região metropolitana, a gente já tem em torno de 12 mil atendimentos. 12 mil mulheres que saíram do celular, que romperam o ciclo da violência e saíram para pedir ajuda. Então é um número significativo, né? Então a gente entende que as mulheres estão realmente saindo para pedir ajuda. Pois é, é o fundamental trabalhar na prevenção desses casos, né? Continuamos falando de segurança, já aqui comigo com o Silvão Alves. Muito bom dia, Silvão. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Silvão, a gente fala de um tiroteio que aconteceu aqui em São Luís, lá no bairro do Turu, não é isso? Exatamente. Lá um churrasquinho, um lanche, as pessoas lá foram surpreendidas, os funcionários, e havia uma pessoa lá que reagiu. Os caras chegam naquele carro branco lá, conforme as imagens, eles conseguem pegar o dinheiro. São dois indivíduos, o terceiro que fica no volante do carro, eles roubam o dinheiro, e aparelho de telefone celular, e aí começa o tiroteio. Olha, as pessoas começam a correr, o homem atira lá, que era o homem que estava lá no churrasquinho, reagiu. Os funcionários buscam se proteger, e depois as pessoas vão catar ali o dinheiro que eles deixaram cair, né? Um excedo, algum dinheirinho, que eles acabaram deixando cair no momento da fuga. Isso aí aconteceu lá no Turu, ninguém foi preso, foi na noite passada. Essa área do 8º Batalhão apresentou pelo menos três casos de assalto aí nas últimas horas. Ontem teve mais um assalto lá no São Francisco, na feirinha, lá no Mercadinho, e depois no Parque Atenas também, onde os indivíduos abordaram o cidadão que estava descarregando, as compras que ele vinha, o carro parado na porta da casa dele, os indivíduos lá numa caminhonete chegaram, pararam lá e roubaram também o cidadão. Nesse caso aí, em nenhum desses casos aí, ninguém foi preso. Eles não conseguiam prender ninguém. Pois é, Sivão, a reação foi importante para que eles não pudessem levar algo, provavelmente alguma pessoa capacitada, treinada, mas num tiroteio como esse, alguma pessoa pode acabar sendo baleada também, né? Você viu o funcionário do churrasquinho lá se escondendo, atrás dos carros, se protegendo, né? Você sabe que, às vezes, essas pessoas que estão trabalhando, elas levam um azar realmente muito grande e acabam sendo atingidas. Delicado. Felizmente, graças a Deus, ninguém ficou ferido. O importante é que não aconteça o assalto, né, Sivão? Prevenir situações como essa. É verdade. A polícia tem que estar trabalhando, fazendo ronda, patrulhamento principalmente. Se for essa história, uma pessoa com deficiência, ele acabou roubando o veículo, é isso? Que história é essa? É, infelizmente, viu, Eduardo? O assaltante, ele... Foi um assalto seguido de sequestro lá na cidade de Timon. Era uma adolescente, 17 anos, estava dirigindo um veículo Gol e ela teria sido abordada por três indivíduos, sendo que eles acabaram fazendo ela como refém, assumiram o volante do carro e deram de frente com uma aviatura da Força Tática, da Polícia Militar. Houve a perseguição e, na perseguição, eles perderam o controle do carro, bateram num poste. Dois acabaram correndo, saíram do carro correndo, entraram lá naquele matagal e desapareceram. E aí, o terceiro ficou. Estava lá no banco de trás, juntamente com a moça. E o que chamou a atenção dos policiais é que, na hora em que eles foram verificar, o indivíduo só tinha uma perna. Ele era um dos assaltantes lá, deficiente físico e, por isso, ele não conseguiu correr. Os parceiros dele correram, lagaram ele, deixaram ele lá. Nessa hora não tem parceria, né, senhor? Não, nessa hora não tem parceria, não. Os caras fugiram, lagaram ele lá e ele foi levado pelo pessoal lá do 11º BPM, lá para a Delegacia Central de Flagrante, lá em Timon, onde ele foi autuado em flagrante. A vítima, ainda bem, né, graças a Deus, também nada aconteceu com a vítima, apesar do susto, né? Sim, claro. Só os danos materiais, né? Destacar também que era uma adolescente de 17 anos, não deveria estar dirigindo também, né, senhor? Pois é, exatamente, era uma adolescente. E os danos materiais, né, que o carro... Sim, sim, acabou batendo, né, prejuízo grande. Prejuízo grande, as pessoas que passam por esse tipo de situação. Obrigado, Silvão. Boa quarta-feira para você. Bom dia, bom dia, Eduardo. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvão Alves, que conversa aqui com a gente de segunda a sexta-feira, falando de segurança aqui no Bom Dia Maranhão. 7 horas e 35 minutos, agora a gente segue direto para Caxias, que participa aqui conosco, é a Raquel Souza, já ao vivo, trazendo as principais informações lá da cidade de Caxias e também da região. Raquel, muito bom dia a você, bom dia a todos aí na TV Sinal Verde. Olá, bom dia, Eduardo, bom dia a todos. Vamos continuando aqui falando de casos de polícia, que na manhã de ontem um homem foi preso, suspeito de praticar estelionata em uma agência do Banco do Brasil, aqui em Caxias. A ação ocorreu por volta de 9 horas da manhã, através de uma denúncia. E segundo informações, um homem se aproximou de uma idosa de 72 anos de idade, se ofereceu para ajudá-la e realizou um saque no caixa eletrônico. Na ocasião, o homem retirou a quantia de 1.100 reais. E segundo o relato da vítima, o indivíduo não entregou o dinheiro, alegando que estava com dificuldade de realizar o saque. Olha que coisa. Então, os policiais realizaram a abordagem ao suspeito, foram acionados, e encontraram, olha só, 16 cartões de diferentes titularidades, além da quantia de 240 reais. O suspeito chegou a informar que o valor restante foi entregue para um companheiro que estaria com ele no banco. E a vítima realmente confirmou que havia outra pessoa com ele, mas que teria fugido do local. Então, além da prisão do homem que foi encaminhado à Delegacia Central de Polícia Civil, foi apreendido também um automóvel que ele andava. Portanto, todo cuidado é pouco em relação a qualquer transação bancária no interior das agências, principalmente envolvendo idosos, que na verdade são as principais vítimas. E outra informação é que todas as atividades internas e externas, bem como as sessões na Câmara Municipal de Caxias, foram suspensas até o dia 5 de março. Qual a razão disso? É porque pelo menos 14 funcionários testaram positivo para a Covid-19. Então, os serviços fundamentais do setor administrativo estão sendo feitos de forma online. E lembrando que o prédio passará por uma desinfecção nos próximos dias. Como eu já havia falado antes, o clima aqui ainda é de muita tensão em relação a esse aumento dos casos de Covid-19 no município. Infelizmente, Eduardo. Pois é, Raquel, situação delicada. Obrigado pelas informações, viu, Raquel? Um grande abraço a todos aí, toda a nossa equipe no município de Caxias, a todos os caxienses e toda a nossa audiência na região. Vamos falar da previsão do tempo agora, 7 horas e 38 minutos. A gente começa por Imperatriz, previsão para esta quarta-feira, predomina muitas nuvens e pancadas, espaços de chuva a qualquer momento. Vamos saber como é que amanheceu a Imperatriz nesta quarta-feira. Até aí você já acompanha imagens ao vivo lá da cidade de Imperatriz. Tempo nublado, né? O sol tentando sair ali tímido na esquerda, mas com algumas nuvens escuras. Não chove neste momento. Imagens aí ao vivo, essa bela imagem da Beira Rio, né? Rio Tocantins aí, bem cheio por conta das chuvas que tem caído na região. Previsão para hoje é de mínima de 21 e máxima de 33 graus lá na cidade de Imperatriz. De Imperatriz, a gente segue aqui para a capital maranhense, previsão para esta quarta-feira de predomínio de muitas nuvens e pancadas, espaços de chuva a qualquer momento. Vamos saber como é que amanheceu também o tempo aqui em São Luís. Tempo aberto, imagem muito bonita aí, né? Da Baía de São Marcos, com a ponte ali ao fundo. Algumas nuvens, mas não são nuvens escuras, pegando ali a natureza também ao lado. A gente reforça aqui em São Luís, o detalhe é que choveu muito na segunda-feira. Ontem fez um dia de sol muito bonito, né? Se quer chover ontem, tem sido assim, né? Aqui na capital maranhense, em boa parte do estado, dias aí muito chuvosos, com chuva praticamente todo dia, tempo nublado. E dias também de céu aberto. A meteorologia fala que isso é possível. Amanhecendo aí também, mais uma vez, com o tempo aberto, nesta manhã de quarta-feira, aqui na capital São Luís, com essa bela imagem que você acompanha aqui no Bom Dia Maranhão, do nosso repórter cinematográfico, o Joel Oliveira. Vamos seguir agora para a cidade de Açailândia. Predomínio hoje de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Vamos ver como é que está lá o céu no município de Açailândia neste momento. Tempo também meio que nublado, né? Mas aberto, aberto, nublado só ali ao fundo, mas aqui mais próximo aqui à câmera, está aberto. Sol, inclusive, brilhando o sol, às vezes que a gente mostra aqui nas primeiras horas da manhã, ele amanhece, né? O sol em meio a nuvens, mas hoje brilhando forte lá na cidade de Açailândia. Tempo bom, né? Tempo bom na cidade de Imperatriz, São Luís, em Açailândia, amanhecendo bem, aí sem chuva, em boa parte aqui do estado do Maranhão. Previsão para hoje de Açailândia, mínima de 23, máxima de 29 graus. A gente segue aí falando da previsão do tempo em outras três cidades aqui do estado do Maranhão. A gente amanheceu muito bem em Imperatriz, São Luís e Açailândia. Vamos ver como é que fica a situação também em outras três cidades maranhenses. Já aparece aqui na tela o município de Caxias. Predomina muitas nuvens e pancadas em espaços de chuva. A qualquer momento pode chover a qualquer momento na cidade de Caxias. Termômetros oscilando entre 24 e 32 graus. Vamos seguir para a região da Baixada Maranhense, Pinheiro. Predomina muitas nuvens e pancadas em espaços de chuva também a qualquer momento, assim como em Caxias, na cidade de Pinheiro. Mínima de 24, a máxima também pode chegar, assim como em Caxias, aos 32 graus. Vamos lá para o sul do estado agora, cidade de Barra do Corda. Predomina muitas nuvens e pancadas em espaços de chuva também a qualquer momento. A previsão para Barra do Corda é de mínima de 23 e a máxima de 31 graus. Você acompanhando a previsão do tempo aqui no Bom Dia Maranhão. E olha, 7 horas e 41 minutos, no próximo bloco, você vai acompanhar que a Câmara aqui da Capital São Luís, a Câmara de Vereadores aqui de São Luís, aprovou o pagamento de um auxílio à classe cultural tão prejudicada aí por conta da pandemia. A gente vai trazer no próximo bloco. E mais, Sampaio aplica nova goleada à subliderança isolada da competição e hoje mais dois jogos movimentam o Campeonato Maranhense. A gente vai trazer todo o detalhe da rodada do Campeonato Maranhense que já teve início ontem e só encerra amanhã com partidas ainda hoje. A gente vai para um rápido intervalo com imagens ao vivo da Beira Mar aqui na capital São Luís. Agora mostrando o trânsito já um pouco mais intenso aí agora às 7 horas e 41 minutos. O Bom Dia Maranhão volta já já. 7 horas e 44 minutos. Bom Dia Maranhão está de volta e o concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, para contratação temporária já está com inscrições abertas para três cargos. Censitário Municipal, Agente Censitário, Supervisor e Recenseador. Eduardo Bueno está de volta conosco e tem mais detalhes a respeito deste assunto. Concurso importante, não é isso, Bueno? A gente percebe que a questão do emprego, desemprego, principalmente aqui no Brasil, é uma dificuldade muito grande, tem sido uma preocupação muito grande. Então o concurso como esse é importante. Que informações que você traz para a gente? Pois é, Eduardo, boa notícia para quem está em busca de uma vaga de emprego. Em todo o país são 204.307 vagas disponíveis para quem precisa ou pretende então ingressar nessa carreira aí do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Aqui no Maranhão são 5.133 vagas para cargos de recenseador, 445 vagas para agente censitário supervisor e 246 vagas para agente censitário municipal. Os salários variam até 2.100 reais, viu Eduardo? Então para quem está precisando de uma vaga de trabalho nesse período, inicialmente esse contrato é de três meses, podendo ser renovado à medida que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística precisar desse profissional para ele continuar atuando. E a exigência mínima é ensino fundamental completo. As inscrições acontecem pelo site do IBGE e só para a gente lembrar a população, a cada 10 anos o censo é realizado. Ano passado seria ano de censo, mas por conta da pandemia ele foi adiado para este ano de 2021 e o objetivo principal não é só saber a quantidade de habitantes que o Brasil tem, cerca de 213 milhões em todo o país, mas também saber o perfil desse brasileiro. como houveram aí, ou como aconteceram, melhor dizendo, mudanças durante os últimos 10 anos. Então saber a quantidade, a renda, quantas pessoas vivem nesses imóveis, como é que é o acesso à internet, por exemplo, enfim, todo o perfil da população brasileira que é levantado então por esses profissionais que vão atuar. A inscrição vai acontecer até o dia 15 de março, às 23h59 do dia 15 de março e a taxa é R$ 39,49 para quem pretende então fazer esse concurso. Os recenseadores vão passar então pelos 217 municípios maranhenses e 5.570 municípios em todo o país. Eu volto ao estúdio com você, Eduardo Ariceira. Obrigado, Bueno. Oportunidade de emprego, de renda aí em todo o Brasil. Muito obrigado pelas informações. Bom dia de trabalho para você, Eduardo Bueno. 7 horas e 47 minutos. Agora vamos falar de política. A Câmara Municipal de São Luís aprovou por unanimidade a criação de um auxílio municipal emergencial de carnaval. O auxílio é destinado aos artistas e agremiações culturais que ficaram parados devido à suspensão da folia aqui no estado do Maranhão e também em boa parte do país, não é isso? A aprovação ocorreu em sessão extraordinária na Câmara Municipal de São Luís. O auxílio municipal vai ser pago em parcela única e tem valor mínimo de mil reais e no máximo de 10 mil reais. O prefeito Eduardo Braide explicou como vai funcionar o programa. O município vai disponibilizar um milhão de reais para que sejam pagos aos cantores e cantoras, agremiações carnavalescas, grupos e blocos tradicionais, grupos e bandas musicais que ao longo de tantos anos nos alegram ir nesse período de carnaval e que foram prejudicados pela não realização do carnaval por conta da pandemia. O auxílio vai ser destinado às categorias de cantores e cantoras, agremiações carnavalescas, blocos e grupos tradicionais e bandas e grupos musicais. Todos os interessados devem comprovar participação nos circuitos oficiais do carnaval, promovidos pelo município ou pelo Estado nos últimos dois anos. Não vão poder receber o auxílio quem possui vínculo empregatício, inclusive servidores públicos, militares e contratados por tempo indeterminado, além de quem esteja proibido de contratar com poder público, receber benefícios ou incentivos fiscais. A gente segue falando de política já aqui comigo, John Coutrina. Muito bom dia, John. Muito bom dia, bom dia a todos, bom dia a todos, Eduardo. John, a gente fala sobre esse assunto, assunto importante, aprovado por unanimidade, esse auxílio emergencial, que foi encaminhado pelo prefeito de São Luís, Eduardo Braide, que mostra força com essa aprovação por unanimidade, mas a gente percebe também que seria complicado o vereador votar contra uma medida como essa, para uma classe tão afetada pela pandemia, que foi a classe cultural também, não é isso, John? É, é isso, Eduardo, com certeza. Hoje, a gente pode destacar ali na Câmara como está formada a Câmara, nesses blocos de votação. Nós temos três blocos na Câmara Municipal, um bloco governista, um chamado bloco independente, mas que é um bloco também ligado ao governo, e um bloco de oposição. São três blocos, na verdade, mas poderia dividir com dois blocos. Bloco do governo, bloco de oposição, bloco do governo, a grande maioria. Tem mais de 21 vereadores ali, não é? E aí o Eduardo Braide, o prefeito Eduardo Braide, tem conseguido ali na Câmara, aprovar os projetos de iniciativa do Executivo, inclusive esse, que foi aprovado de forma unânime ontem pelos vereadores da Casa. É importante destacar, por exemplo, que esse projeto do prefeito Eduardo Braide do Executivo, ele foi feito pelo vereador da Casa, por seu pedido de urgência para votação, foi do vereador do PCdoB, vereador Arte de Ogum, não é? Que a priori seria de oposição. Ou seja, é importante destacar o seguinte, que há uma oposição responsável na Câmara Municipal, não é? Porque poderia ali, ah, pedir vista, vamos debater melhor o projeto, colocar emendas, né? Apesar de alguns vereadores terem sugerido emendas, mas o líder do governo disse que isso seria colocado, algumas sugestões, que seriam feitas através de emendas, que seriam colocadas no certame, no edital de convocação, ali quando for feito para a Secretaria de Cultura. Então, isso acabou entrando em acordo com alguns vereadores que apresentaram emendas e, portanto, foi aprovado sem nenhum tipo de problema, inclusive com os votos da oposição, todos eles, de forma unânime. Então, unânime, né, João? Unânime. Todo mundo votou a favor. Todo mundo votou a favor. Mas lembra a iniciativa também, por parte da Prefeitura de São Luís, né, senhor? Uma situação muito delicada, já havia entregue, a gente recebeu, inclusive, o prefeito nesta semana, já havia entregue aqui, cestas básicas. Ah, é pouco? Não, não é pouco. Tem muita gente que não pôde trabalhar, que ficam autônomos, né, vendedores ambulantes, que não tiveram como trabalhar durante o Carnaval. É um período de muito lucrativo, né, para não só para o Estado do Maranhão, mas para todo o Brasil. Pessoas que não puderam como trabalhar, tiveram suas rendas reduzidas ou não conseguiram quase nada, né, isso? Isso. E também os profissionais, artistas, enfim, a classe cultural, a classe artística tão prejudicada, principalmente esses artistas que participam, que se... blocos, enfim, que participam exclusivamente, que se dedicam a esse período do Carnaval, que ficaram muito prejudicados. É uma renda de um milhão que certamente vai ajudar essas pessoas, né, João? Com certeza, com certeza. E outro detalhe, além disso, Eduardo, é que se tenta, né, criar aí um clima de amistos... De não... Animosidade, né, João? Animosidade, exatamente. Entre os deputados, entre os vereadores ali do PCdoB, né, de oposição, com o prefeitado Ardo Brás, que não existe, né, ou seja, criar um clima ruim entre o governo e a prefeitura. E que é só ruim para a cidade, ruim para a população. E o que a gente vê não é isso, pelo contrário, né, pelo contrário, não há isso. Não há, apesar de algumas pessoas queiram dizer, ah, não, o governo e a prefeitura estão de lados opostos, trabalham um contra o outro, isso não acontece no momento. E o que a gente fala, né, João? A oposição é importante, a gente sempre fez isso, tanto na Assembleia, com o governo do Estado, que tem maioria também, quanto na Câmara de Vereadores, que tem o que fazer a oposição, mas uma oposição séria e responsável também. Não é uma oposição, um assunto tão delicado como esse, você viu que os vereadores votaram por unanimidade, na Assembleia, quando tem algum assunto também de extrema importância, e priorizar a questão da vida das pessoas. Então, é, exatamente. Então, é importante isso, né, esse alinhamento, né, claro, já tem vereadores ali, inclusive, trabalhando, né, uma proximidade, uma maior proximidade, ali entre o governo e a prefeitura. E eu acho que isso é muito importante, essa parceria, porque não há, de nenhum lado, tanto do governo e da prefeitura, nenhum fio de problema, pelo contrário, vão trabalhar juntos, né, o que for possível vai fazer juntos na cidade de São Luís. Dá mais uma situação delicada como a gente está vivendo. Exatamente, não há por que politizar esse assunto, é muito ruim querer politizar esse assunto, e graças a Deus, felizmente, a gente não vê isso no momento, né, pelo contrário, gente querendo, alguns vereadores trabalhando, fazendo essa ponte aí, para que haja um maior entrosamento, né, essa harmonia, esse trabalho em conjunto, entre a prefeitura de São Luís, e entre o governo de estado. E a votação dos vereadores de oposição, do PCdoB, favorável a esse projeto, caminha nesse sentido, né, muito importante esse gesto aí, também feito pelo governo, em relação à prefeitura, e vice-versa. E eu creio que, a parceria, né, vai dar bons frutos, para a cidade de São Luís, é importante os dois trabalharem juntos, e também na parte política, na questão política. A oposição, como você falou, deve ser uma oposição responsável, né, e é importante ter oposição, ali na Câmara, mas seja responsável aí, mas, na aprovação dos últimos projetos, foram por votos positivos, né, favoráveis aí, aos projetos do Executivo Municipal. Tá, João, vamos mudar de assunto agora, falando sobre o senador Maranhense, o Everton, que falou sobre essa questão da PEC, envolvendo a questão de gastos, em duas áreas fundamentais, que é educação e saúde, não é isso? É isso. O que, qual é a questão? A questão seguinte, é, que deve ser votada amanhã, na quinta-feira, né, é uma PEC aí, que vai desvincular, desindexar, é, aqueles valores obrigatórios, na educação e na saúde, por exemplo, educação, 25%, você gasta, né, obrigatório, e através da PEC emergencial, dessa PEC emergencial, isso seria retirado, porque decidiram o Congresso ano a ano. Só que isso, Eduardo, tem um problema, que pode acabar com o FUNDEP, né, você não obrigar, por exemplo, um prefeito, pegamos um prefeito do interior, é, a gastar, por exemplo, 25% em educação, aí deixar ele livre, correr solto, tem prefeito que não tem compromisso nenhum com a educação. Educação e saúde é fundamental, fundamental, gestor que não tem nenhum compromisso com a saúde, nem com a educação, então, não aplicar o mínimo seria, de certa forma, perigoso, e outro, foi aprovado o FUNDEP, né, o novo FUNDEP, investimentos para a educação, isso poderia ser muito ruim, poderia acabar com o FUNDEP, e o senador Everton, é, alguns senadores, entre eles, o senador Everton, do PDT, ele do PDT, tem conversado ali com o senador Rodrigo Pacheco, para tirar isso do texto, né, para pelo menos amenizar essa questão, aí, e ele fala um pouquinho sobre isso, também outros assuntos pertinentes à pauta dessa semana, ali no Congresso Nacional, vamos acompanhar. Amigos, PEC é emergencial, nós já conseguimos, com muito diálogo, uma vitória importante, que é tirar do texto a possibilidade de reduzir salário, reduzir jornal de trabalho, agora nós vamos continuar a luta, é inaceitável que o governo queira desvincular o dinheiro da educação e da saúde, nós não podemos aceitar, o outro absurdo que está sendo proposto é que seja adiado por dois anos o Fundeb, que é uma conquista do Congresso Nacional, da sociedade brasileira, e agora o governo está querendo aplicar o Fundeb com as regras ainda do ano passado, adiando por dois anos. Nós não podemos aceitar, iremos lutar até o final, para que o novo Fundeb já possa valer a partir de agora, 2021. Votação prevista para acontecer amanhã, não é isso, João? É isso, quinta-feira amanhã, essa PEC emergencial seria uma forma de compensar, Eduardo, o auxílio emergencial, pelo menos a justificativa do governo, a gente tem que colocar uma justificativa para fazer, cometer esse absurdo, e eu creio que o Rodrigo Pacheco já disse ontem que vai, pode voltar atrás, vai conversar com os senadores, com os líderes, para tentar retroceder dessa proposta que é muito ruim nesse momento, e como o senador Hérton falou, vai acabar não garantindo as conquistas que foram com a aprovação do Fundeb, e é muito importante se investir na educação. John, a gente traz as informações mais atualizadas a respeito deste assunto e outros amanhã, quinta-feira, o John Coutriz estará de volta. Muito obrigado, John. Até amanhã, John. Até amanhã, John, boa quinta-feira para você. Vamos falar de esporte agora, aqui no Molde Amaranhão, o Sampaio voltou a vencer pelo Campeonato Maranhense, o Tricolor venceu a equipe do São José pelo placar de 4 a 0, jogando na noite desta terça-feira no estádio Castelão. Após a goleada, a Bolívia Querida se isolou na liderança da competição, o Sampaio que já havia vencido na primeira rodada pelo mesmo placar, o Bacabal, pelo placar aí de 4 a 0. Já o São José acumulou a sua segunda derrota na primeira rodada, o Peixe Pedra perdeu por 1 a 0 para a equipe do Pinheiro. Rodada que segue hoje, a segunda rodada tem prosseguimento nesta quarta-feira com mais duas partidas, aqui em São Luís tem jogo bom, moto e juventude. As duas equipes venceram na primeira rodada, podem se igualar ao Sampaio, quem vencer, claro, com 6 pontos, o jogo será realizado no estádio Nhozinho Santos às 7h30 da noite. A outra partida acontece no interior do estado, Bacabal e Pinheiro se enfrentam às 3h30 da tarde de hoje, amanhã a gente traz detalhes, claro, dessas partidas aqui no Bom Dia Maranhão, destacando, claro, o Campeonato Maranhense. A todos, uma ótima quarta-feira, perdão, quinta-feira amanhã a gente estará aqui de volta, nosso encontro marcado a partir das 7h da manhã. Continue acompanhando a programação aqui da TV Difusora logo mais às 11h da manhã, tem tudo de bom, logo depois ao meio-dia mais informações, outras informações para você continuar muito bem informado aqui na TV Difusora, tem o Hora Day e às 7h20 da noite tem o Jornal da Difusora. A gente encerra a edição de hoje do Bom Dia Maranhão com imagens ao vivo, essa bela imagem, você amanhecendo muito bem conosco, muito bem informado e também se deslumbrando com essas imagens lindas do todo o estado do Maranhão, agora da capital, São Luís, da Beira Mar. A gente volta amanhã, às 7h da manhã, o nosso encontro marcado a todos, uma ótima quarta-feira. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri